NERDES! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer um porco mago no estilo de Clash Royale, aquele jogo bonito, maravilhoso, com uma arte gráfica excelente que eu adoro o estilo. E eu fiz esse vídeo aqui em parceria com o Bruno do canal Playhard, o Bruno Playhard. Ele lá encontrou sugestões dos inscritos dele pra fazer personagens de Clash Royale. E aqui eu dei a minha versão pra gente fazer esse conteúdo em parceria, todo mundo junto. E Guilherme, mas e aí, né? Você faz a arte dos outros, mas é a arte dos seus inscritos? Como é que é? Como é que faz? Pra você ter a chance de ver um desenho seu redesenhado por mim ou alguma ideia sua, Eu fiz o projeto Remaster, que é sobre a série Strawberry Wars, que é como se fosse um jogo que eu inventei mais ou menos, né? Então a gente tá produzindo todo esse conteúdo juntos aí, todo mundo produzindo personagens e ideias. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo também o link pra você participar do projeto Remaster. Então lá você pode enviar pra mim a sua imagem e o seu desenho. E aí você tem a chance de, quem sabe, se eu escolher, eu faço um redesenho, beleza? Pessoal, hoje neste vídeo aqui, além de conversar um pouquinho sobre arte e tudo mais, eu queria falar sobre mais um conceito que eu vi em Kung Fu Panda, o primeiro filme lá, aquela obra-prima da animação 3D. E tem a ver com a sensação natural que eu acho que a maioria da gente tem, eu não sei porquê, eu acho que o ser humano busca o caminho mais fácil, né? A gente busca a solução mais rápida. E o problema é que a maioria das grandes conquistas da nossa vida vão ser demoradas e muito, muito difíceis. E se você quer saber, assim, tem muito mais valor. Porém, às vezes a gente ainda tem essa impressão de valor, né? De que aquilo que é fácil, aquilo que é rápido, é melhor daquilo que é demorado e daquilo que é difícil. Algo demorado e difícil parece ruim, né? Nossa, isso aqui leva bastante tempo pra você fazer e não sei o quê. Dá a impressão que a gente tem. Ah, então não vale a pena. Eu acho que ao contrário, vale muito mais a pena, né? Porque olha só o tamanho do mérito que você tem em conseguir uma conquista que demora tanto e é tão difícil. Só vamos torcer pra que ela valha a pena, né? O tempo e o esforço, né? E por que, Gui? Por que a gente tem isso na cabeça? Por que a gente gosta daquilo que é fácil, daquilo que é rápido? E a minha impressão sobre isso é que o principal é assumir a responsabilidade. E esse é sempre o problema pra mim também, pra todo mundo, né? Nossa, Gui, você dá altas dicas aí da vida. Você deve estar com tudo perfeito na sua, né? Não, né? Mas, então, assumir essa responsabilidade sempre é um problema. Porque a nossa cabeça prefere jogar a culpa de algumas coisas em fatores incontroláveis. Mesmo quando a gente poderia realmente fazer alguma coisa pra arrumar, pra melhorar ou pra continuar evoluindo esse aspecto. Então, o que é esse negócio de controlável e incontrolável? Eu acho que isso é muito legal porque isso também tem nas empresas, né? As empresas tendem a dividir as atuações dela em fatores internos e externos. Os fatores internos da empresa são controláveis. O número de funcionários, a hora de entrada e saída deles, o maquinário da empresa, né? Isso tudo são fatores internos controláveis. Mas o diretor ali da empresa, o CEO, o CCO, ele consegue coordenar isso e tentar arrumar ali a casa, né? Pra que as coisas funcionem bem. Mas tem fatores incontroláveis, fatores externos a você que não são da sua competência. Que são, por exemplo, a economia do país ou a demanda do mercado por tal produto ou tal coisa. Então, as empresas... Eu gosto dessa visão de empresa, né? De que tem fatores internos e externos. E a gente, às vezes, não trabalha assim, né? A gente considera os fatores internos nossos de pessoa como fatores incontroláveis. E, provavelmente, deve ser também. Mas, eu acho que existe muito mais que a gente consegue fazer do que a gente tem ciência, né? A nossa ciência sempre, normalmente, joga a gente lá pra baixo. Então, eu realmente acredito nesse nosso potencial humano pra tentar fazer a mais daquilo que a gente já considera o nosso limite, né? Eu não consigo correr tanto. Treina bastante por bastante tempo. Você vai ficar melhor, né? Ah, mas, Guilherme, eu nunca vou ser um corredor maratonista da... Não tem problema. A questão é que você sempre consegue melhorar algum aspecto seu. E alguma coisa dá pra fazer. Então, essa é uma... É quase que uma fé minha. É a fé na possibilidade do potencial humano. Talvez seja uma ideologia sem fundação. Talvez realmente tenha pessoas que... Não, Gui, eu não consigo melhorar nada em mim. Eu sou assim. Eu sempre fui. Nunca vou fazer... Mas, pra quem não consegue aceitar... Aceitar isso, assim como o Poe também não conseguia em Kung Fu Panda. Ele não conseguia aceitar a ideia de que minha vida pode ser só isso. De que eu sou só isso. Eu quero aprender Kung Fu. Então, ele foi lá. E, né? Deu um jeito. Tomando um soco na cara. E... E aqui, a referência que eu quero trazer... É uma dessas primeiras mensagens do filme... Mas... É... Vai ter spoiler, mas pelo amor, né? Primeiro, o filme do Kung Fu Panda já é velho. Mas é o fato incrível de que o... O pergaminho do dragão... Que tava lá, preso, né? Naquela... Naquele dragão de Jade que tinha lá no templo... Aquele pergaminho deveria conceder habilidades incríveis... A qualquer um que o lesse... E, na verdade, ele tava em branco, né? Não tinha nada escrito. E... E essa... Essa é a contestação do filme, né? Não tem superpoder, né? Não tem atalho. Não tem jeito rápido. Não tem solução milagrosa. Mas, além disso... Havia uma laminação dourada, né? Que produziu o reflexo de quem olhava. E, a princípio... Ninguém ligou pra isso. Mas, em um momento do filme, né? O Po consegue entender o recado real... Ali do pergaminho do dragão... Quando ele ouve uma frase do pai dele, né? Que o pai dele tinha uma incrível mega-sopa especial, né? Os noodles lá. Os macarrõezinhos. E ele sempre dizia que tinha um ingrediente secreto, né? Mas ele revela pro Po... Que, na verdade, não tem ingrediente secreto nenhum. E é muito legal ver quando o personagem entende algo. Eu adoro isso. Quando a gente tem esse arco, né? O personagem é tipo... Caraca! E aí, o Po faz a associação... Entre não existir ingrediente mágico... E não ter nenhum superpoder incrível... E a ideia de que não tem jeito fácil, né? É só você. É só o seu esforço. É só a sua capacidade de entender aquilo que você gosta. Aquilo que você faz bem. E trabalhar em cima disso. E, principalmente... A sensação de confiança que você ganha quando você entende. Que não tem atalho. Não tem nada. É só você. É só isso que tá aqui. Então, é isso que tem que ser. E, beleza. Vamos embora, então, né? Se não tem atalho. Se não tem nada. Se o nosso caminho é o longo. É o mais longo. Se o nosso caminho é o mais difícil. Então, vamos nele. Né? Não tem outra opção. A gente tem que andar. Então, vamos embora. Porque a jornada é ótima, né? E aprender qualquer coisa é muito legal. Eu, recentemente, voltei a aprender a resolver o cubo mágico. E hoje eu tô tentando fazer ele bem devagar. Porque uma coisa que acontecia comigo, eu resolvi o cubo muito rápido. E no sentido de eu não realmente entendia o que cada algoritmo que eu tinha aprendido realmente fazia. E hoje eu tô analisando isso de uma outra forma. Isso é algo muito legal também, pessoal. A gente sempre aprende de novo as coisas. E é incrível como isso é verdade, né? Nada a gente vê uma vez só e pronto, aprendeu. Vamos embora, próximo passo. A gente sempre tem uma volta e um recomeço ali nas coisas que a gente gosta. Então, é muito interessante, pessoal. Como a gente consegue... Se a gente entender, né? Que o caminho é esse mesmo e vamos embora. Eu acho que dá pra gente encarar muito mais coisas, né? Ora, Gui. Se não tem segredinho. Se não tem jeitinho fácil. Se não tem atalho. Por que você fez um curso, né? Ora, gente. Ainda existem mestres de Kung Fu dando aula no Templo de Jade, não? Então... No curso, pessoal. Eu apresento os conceitos. Mas quem aprende é você. Quem pratica, vê e revê os vídeos e põe pra funcionar é você. Eu só posso dar um apontamento do caminho. Mas quem anda, quem se move, quem faz acontecer ainda é você. E a diferença é essa, né? Eu demorei uns sete anos, sei lá, oito. Pra aprender as coisas que eu aprendi no digital hoje. E eu passo isso tudo pra você em nove horas de curso, né? Mas quem tá participando, tá pegando tudo isso que é fundamental, né? Pra fazer arte digital em muito menos tempo, né? Muito menos tempo do que esses sete anos aí. São coisas que eu vejo o pessoal que, tipo, tá começando a entrar no digital e já tá com as manhas muito bem feitinhas. Então, pra quem tiver interesse de ver aqui o curso do canal do Palavra Nerd sobre introdução à pintura digital, fica o link aqui na descrição também. Ainda tem 15% de desconto. E durante esse mês, pessoal, eu estou fazendo o curso de desenho. Então, se você não quiser perder nada, se inscreve aqui no canal, dá um like nesse vídeo, que vai ter muita coisa legal vindo aqui mais pra frente no futuro. E este é o nosso porco mago aqui. Foi uma arte simples, foi uma arte rápida, mas eu tentei ali condensar toda a luz e sombra que eu podia de uma forma que ficasse bem feitinho, tivesse ali a magia do porco, tivesse uma cara de porco. E eu acho que eu consegui, pelo menos ali, chegar num personagem mais ou menos fechadinho. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. A gente se vê no próximo. Valeu e falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri